O evento foi consagrado como o maior do planeta, segundo o livro Guinness Book em 2012, registrando a marca de 343 veículos decorados no desfile. Record que consta na publicação até hoje. Além dos carros enfeitados, o evento conta com milhares de pessoas fantasiadas, bandas espalhadas pelo percurso, além de muita alegria e reverência resgatando a tradição dos antigos carnavais. Para garantir uma festa ainda melhor a cada ano, um dos pontos de maior preocupação é com a segurança do evento. Para isso, foi realizada uma reunião na Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí para planejar e definir a segurança no dia do evento. Inicialmente nós temos 600 policiais militares, mais 60 policiais civis. A guarda, a S-Trans e ainda há mais de 150 do convênio que a Prefeitura tem com os policiais do trânsito, da CIP-TRAN, do BPRE, que vão ser empregados também. Então, ao todo, mais de 800 policiais ou agentes de segurança vão estar empregados e distribuídos de acordo com a necessidade, com alguns horários, alguns começam mais cedo e o grande efetivo mesmo começa junto com um pouco tempo antes da chegada da quantidade maior de pessoas. Vamos estar usando o monitoramento, que tem sido a característica do Centro Integrado. O objetivo nosso é em cada ponto de apoio, em cada elevado que existe, a presença dos policiais, que a gente também tenha as câmeras fazendo esse acompanhamento para que a gente possa, tanto presencialmente quanto através do monitoramento, fazer os acompanhamentos de todo o processo no decorrer do próprio curso. Apesar dos diversos direitos conquistados desde o final do século XIX, dados em torno de casos de violência e de feminicídio, ainda registram números assustadores, que aumentam ainda mais com as festas de carnaval. Um alarmante que chama a atenção da segurança pública. A gente vai fazer esse trabalho integrado, hoje foi o alinhamento para a gente planejar esse plano de ação estratégica de como as forças de segurança vão atuar e um dos pontos focais também vai ser esse trabalho preventivo que todas essas imersões a gente tem feito. Então a gente tem um material informativo relacionado à importunação sexual que a gente vai divulgar de uma forma mais intensiva nesse período de pré-carnaval e carnaval para exatamente alertar as mulheres sobre esses comportamentos que vão de encontro à liberdade sexual. Na realidade, homens e mulheres podem ser vítimas da importunação sexual. Por isso a amplitude da informação, mas as mulheres são muito mais vítimas. A segurança pública garante que o curso 2020 será seguro. São 12 elevados que nós vamos ter lá, 12 elevados que a gente viu que é de suma importância para o policiamento. Vamos ter também prontos de bloqueio, serão 8 prontos de bloqueio. Nesses pontos de bloqueio, as pessoas vão justamente para a questão da revista e principalmente para evitar a entrada de garrafa, principalmente de vidro, não ter acesso ao local. E além disso, vamos ter lá em torno de 16 viaturas fazendo o policiamento interno e externo ao evento.